Gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, produção aqui da Boas Novas. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho algumas questões importantíssimas e vamos pensar no nosso tema saúde e vida sobre a perguntinha, seu propósito é ser você? Essa é a nossa conversinha de hoje com as psicólogas Tereza Amorim, e Natasha Menezes. Bom demais tê-las aqui. Obrigada, Natasha. Obrigada a você, novamente. Tereza, obrigada por estar aqui de novo. Você. Vocês sempre acrescentam muito. E aí, Natasha, esse propósito? É um propósito interessante, né? Porque às vezes, na vida que nós estamos vivendo, contextualizados nessa dinâmica de vida em que vivemos, muitas vezes nós nos perdemos, perdemos nossa identidade, perdemos nossa visão a respeito de nós mesmos. E hoje é dia de estar pensando nisso? Sim, porque às vezes a gente se perde no nosso, né? Em ser a gente mesmo, né? E aí é justamente pensar nisso, né? O que é do outro, o que é nosso e separar um pouco. Esse estar entendendo e capturando essa reflexão de o que é meu nessa história, nesse momento dessa relação do eu e do tu, né? Do eu e você. O que é meu quando eu me relaciono? O que é teu? Essa é uma proposta que nos desafia o tempo todo, né, Tereza? Nos faz, é preciso nos dar conta disso, né? Eu acho que a gente precisa se dar conta dessas fronteiras que a gente tem, né? O que sou eu, o que é o mundo, como você acabou de falar, né? E eu gosto muito de brincar com uma coisa de terceirização, né? Eu acho que a maioria de nós acaba querendo terceirizar a vida, né, para o outro. E cada um tem que ter a sua cota, né? Eu acho que esse propósito é teu e qual é a tua missão de vida. E Natasha, por mais que seja um grande desafio a que a gente realmente se perceba entre o que é meu e o que é seu na hora em que me relaciono, mesmo sendo um desafio, mesmo podendo parecer difícil, não é impossível. Com certeza. E a gente tem que pensar também que o maior protagonista da nossa vida é a gente mesmo, né? Então, seguir esse caminho. Ó, você está percebendo que nossa história hoje, nossa conversa hoje, vai dar muito pano para a manga. A gente precisa refletir sobre isso. Vai ser muito legal. Olha, comigo, venham aqui, por favor, que eu quero mostrar para você hoje com a nossa chefe Liliane Rocha, bobó de frango. Liliane, obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Então, complicado, eu já vi que não é. Não, pouquíssimos ingredientes, porém com bastante sabor. Então, aqui a gente já tem uma mesa prontinha, que você já pode estar dando uma olhada. Temos, então, o leite de coco. Tomate, coentro, cebola, azeite, limão, o aipim já está cozido, o frango e o caldo básico de frango. O franguinho já está pronto? Já está temperadinho só com limão. Temperadinho com limão, pronto nesse sentido, né? E você usou o peito? O peito, que ele tem menos gordura, mais saudável. Está vendo só? Comidinha boa com a gente, aqui para a gente, aqui no nosso espaço hoje. Ah, o caldinho, né? Do frango. Isso, lembra? Que a gente pode fazer sem ser industrializado. Congelar. Não é? Isso. Esse é naquele mesmo propósito? Naquele mesmo modelo, sim. Então, você usou o... O frango. Aquela partezinha do... O peito inteiro, né? Eu já faço em casa. E aí, o que eu faço? Coloco o frango, um pouquinho de alho e poró, cebola, salsão e cenoura. Aí, coloco o buquê garni, lembra do buquê garni? Pois é! E aí, podemos, inclusive, fazer na forminha de gelo? Isso. Para deixar... E depois o frango, a gente aproveita, desfia ele, congela em potinhos e depois vai usando o que você quiser. Legal! Olha só! Bacané, Rimo! Hoje, no Espaço Feminino, então, nossa chefe Liliane Rocha. Agora, gente, ó, continuamos naquele propósito de meditar sobre constância. Aquela proposta nossa de estarmos percebendo o valor da constância na nossa vida. De termos aquela postura em que a gente consiga caminhar resolvendo o que precisa ser resolvido. Mantendo a postura que precisa ser mantida. E a Bíblia, ela nos ajuda. A Bíblia, que é a palavra do nosso Pai, ela nos ajuda quanto a sermos perseverantes, constantes. E essa perseverança, a Bíblia nos convida a que ela tenha dentro de nós uma ação completa. Ela não fique fragmentada. E a ação completa da perseverança vai trazer benefícios, frutos, não apenas para a gente, não, mas para tudo que está ao nosso redor, para todos que estão ao nosso redor. E essa perseverança que a Bíblia nos convida a estar vivendo, ela nos diz que se ela tiver e for essa ação completa, integral, você percebe que ela gera frutos de amadurecimento, de integridade. E esse é o convite para hoje, para que a gente perceba o quanto que é necessário hoje estar renovando a mente quanto à constância, quanto a perseverar, a permanecer. Eu convido você a fazer nesse momento um investimento muito legal de oração. Vamos ter um momento em que a gente conversa agora com Deus. O versículo da nossa oração está no vídeo. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Pai, no nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra e no convite que Tu nos faz de perseverarmos, de mantermos a perseverança, fazendo dela uma ferramenta que possa nos amadurecer, nos refinar. E nós hoje estamos diante de Ti para que a ação da perseverança na nossa vida seja completa. Sabe, Pai, muitas vezes nós desistimos muito facilmente em coisas que não podemos desistir. Paramos, interrompemos etapas que precisam ser concluídas, fechadas na nossa vida e fugimos muitas vezes. Mas cremos na força que Tu és em nós para essa perseverança, ter essa ação completa na nossa vida. Ciclos que precisam ser fechados, situações que precisam ser finalizadas, Deus. Fechadas muito bem fechadas, concluídas. Nós queremos hoje estar acatando esse Teu convite de perceber isso, de ver a importância disso e de permanecer até o fim, amadurecendo, com integridade e sabemos que podemos contar Contigo para isso, Deus. Eu Te agradeço pela Tua força e companhia nessa hora, Pai. Teu amor, Tua fidelidade. Tu que és completo. Tu que não desiste da gente. É exatamente nisso que nós vamos nos alicerçar e contar para aprender no dia de hoje um pouco mais sobre perseverança. Te agradecemos no nome de Jesus. Fica o convite do texto de Tiago, capítulo 1. Se você puder investir hoje um pouquinho do seu tempo lendo esse capítulo 1º de Tiago, vai ser tudo de bom. Daqui a pouquinho a gente volta. Então é isso no Espaço Feminino de hoje, nossa chefe Liliane e o nosso bobó de frango. Isso. Muito bem. É com você, então. Então, vou começar aqui com o azeite, colocar um pouquinho na panela e vamos começar aqui a refogar a cebola, tá? Essa cebola cortadinha, enquadradinhos, né? Perfeito. Você vai dar só aquela... Você vai só deixar ela mais clarinha, né? Vou deixar ela suar um pouquinho, né? Não quero ela muito moreninha, não. Porque o bobó tem que ser bem clarinho. Sei. Fica bonito. Agora, a gente, às vezes, a dona de casa, às vezes, faz assim, aquela mistura, assim, ah, frango com cebola, refogos dois juntos. O que você acha disso? Você acha que dá um conflito no sabor ou você gosta só de usar um ou outro? É, o que vai acontecer é que vai soltar muita água. E aí vai demorar mais a cozinhar. E a cebola, quando tira um pouquinho da água dela, fica mais tostadinha, fica mais docinha, mais gostosa. Quando ela fica mais tostadinha? Isso. Ok. É porque eu já ouvi uma pessoa fazendo essa observação, ah, eu acho que faz um... Misturar o alho e a cebola e refogar, fica meio... Eles brigam um pouco? É, o que acontece é que demora mais, solta mais líquido, então vai demorar mais. Mas é só esse ponto, então. Não tem nada de briga nenhuma. O sabor também... Cebola não briga com o alho e acabou a conversa. Pronto, fechou. Não, eles são parceiros, são parceiros. Até poderia colocar um alho aqui, mas hoje eu deixei ele um pouquinho de fora. Não, hoje nada de alho, então. Bobosa é sem alho. Isso. Muito bem. Esse franguinho aqui é o peito de frango, tá, encortadinho em cubos. Eu coloquei ele pra descansar no limão, tá? Um pouquinho de limão, mais nada. Eu não botei sal, não coloquei nada. Só o limão, tá bom? Agora eu vou começar a acrescentar. Não vou colocar o limão todo na panela. Vamos lá. Enquanto ele vai refogando aqui, a gente vai fazer o prêmio. Você não deixa o suquinho com o limão cair, não, né? Não. É, tá bom. Não, porque vai ficar muito sabor. É, muito sabor do limão. Certo. Certo. Aumentar um pouquinho aqui. Misturar um pouquinho. Olha, ele já tá começando a ficar branquinho. É, porque o frango, ele é rápido, né? É, bem rápido. E a gente não vai deixar ele ficar moreninho, não. A gente vai deixar só ele fazer aquela crostazinha em volta e ele vai cozinhar dentro do creme. Tá, e agora você vai ficar, vai vir pra cá? Isso. Então eu vou ficar aqui tomando conta do... Toma conta aí do frango. Do frango. Aqui eu vou bater um pouquinho do caldo de frango. Um caldo básico que eu fiz. Fala pra ela que tá acompanhando agora, nesse bloco. De repente você tá assistindo agora e aí quer saber como é que faz o caldinho. Caldo básico de frango. Coloquei um pouquinho de alho poró, cenoura, cebola. Pode ser até com casca mesmo, tá? E o frango no fogo. Coloquei um pouco de água, deixei cozinhar mais ou menos meia hora. Depois a gente tira o frango, aproveita, né? E o caldinho a gente congela. E vai utilizar em qualquer preparação. Esse aqui foi feito dessa forma. Colocamos então o caldo, colocamos agora o leite de coco. Leite de coco. Coloquei pouquinho porque a gente vai vendo a consistência, tá? Aqui já tem a mandioca, né? O aipim já cozido, tá? Vou colocar pra fazer um cremezinho maravilhoso. Vai ficar bem cremoso, né? Porque o aipim... Super simples e saudável. Não tem nada aqui que industrializado, né? Só o... Até o leite de coco mesmo a gente pode fazer do coco em casa. Posso bater? Pode. Pronto, a gente vai vendo a consistência. E vai colocando. Então é um pouquinho raro, tá? Então vamos mais. Fazer um pouquinho do aipim. Até porque ele vai engrossar um pouquinho no fogo depois. Uhum. Vamos? Vamos. Eu acho que pede ele todo, não pede? Pede todo. Acho que ele vai todo, sim. É, eu acho que vai todo. Olha, na quantidade certinha. E a gente pode fazer com camarão também, se quiser. Pode fazer com... Poxa, com camarão aí, hein? Também ia ficar tudo de bom, né? Cogumelo, você gosta? Ah, adoro. O shiitake eu amo. Então. Ao invés de a gente refogar o frango, refoga o cogumelo. Opa. Pronto. Deixa eu dar uma olhadinha no frango. Já fez aquela croxazinha. Vou colocar só um pouquinho do caldo. Pra pegar o sabor, tá? Hum. Então, entra o caldo agora aqui. Isso. E o creme. E o creminho. Até se ficar um pouco mais grosso o creme, né, Liliane? Já dá pra dar uma diluída no... Isso, isso. Quer que eu... Uhum. Porra. Já dá pra dar uma diluída aqui no creme, se for o caso, né? Isso. Agora você deixou uns pedacinhos de aipim que eu adoro. Perfeito. Ele vai diluindo aí no caldo. A gente agora vai misturando bem. No início ele fica meio branquinho, mas é normal. Misturando bem. Pra acompanhar, você sugere o quê? Ah, eu sugiro uma torradinha, né? Pra dar uma crocância. De repente até um alhinho frito por cima. Né? Fica bem legal. Feito isso, a gente vai dar a graça agora do creme. Porque ele tá muito branquinho, né? E qual é a graça do creme? É o colorido. Primeiro eu vou temperar com um pouquinho de pimenta. Pimenta do reino. Ou mix de pimenta. Você pode colocar pimenta preta, pimenta branca. Vou colocar agora aqui o coentro. Ó, já tá ficando bonito. Vou acertar um pouquinho do sal, tá? A gente até agora não colocou nada de sal, né? Ah, não tinha colocado não? Não, só coloquei pra cozinhar. Então tem que dar uma resmida, aham. Enfim. E agora o tomate. Por que que o tomate vem por último? Eu ia perguntar isso. É pra ele não ficar muito mole. Assim não ficar num creme de tomate. A gente tem que sentir a consistência dele no creme. Eu não preciso colocar muito. Eu tinha colocado ele na hora da cebola refogada. Olha eu, olha eu. Não, aí ia ficar um molho de tomate. É? A gente quer sentir aqui o tomate. Quando mastigar a gente quer sentir esse tomate. Cada um tão no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Pronto, aqui olha. Ele vai cozinhando aos poucos, né? O frango já tava bem cozidinho, né? A gente só acrescentou o creme. O cheirinho já começa a subir. A gente pode provar? Pode, óbvio. Vamos ver. Tá quente, hein? Tá quente, hein? Hum. Adorei. Sensacional. Eu te amo. Que coisa maravilhoso. Vamos servir pra ver como fica bonito? Agora o sal é o seguinte. Perfeito. Viu que eu botei quase nada de sal. Quase nada e tá perfeito. Porque ele tem um pouquinho de coentro. O coentro tem um saborzinho marcante. Vamos deixar pra servir depois? Ótimo. É bom que ele vai pegando aqui o sabor. Isso, vai dando uma apuradinha, vai dando... Agora temos aqui a nossa cartelinha que a chefe Liliane Rocha vai estar dizendo pra você os ingredientes que você precisa pro bobó de frango. Então, eu utilizei aqui o caldo de frango, né? O caldo básico. Utilizei suco de limão, frango em cubos, tá? Coloquei também o coentro, azeite, tomate, né? O aipim já tava cozido e o leite de coco. Coloquei também o caldo, já falei, né? Ah, o caldo. O salzinho, no final, a gente corrigiu. Você colocou... Você disse que cada item desse, 50 ml de... 150 gramas de tomate e tal. Isso, a gente foi colocando mais ou menos aqui as quantidades de acordo com o creme. Se a gente colocar muita coisa também, o creme vai ficando muito doce. Gente, olha, tá? Sensacional esse perfume. Que bom. Agora é só deixar ele apurar e servir. Vocês curtem ou já daí já tá dizendo que não? Não, não. Não, não. Vocês se dão o direito de... Vocês se dão o direito pra experimentar, né? Adoro, é isso. Então é o seguinte, depois a gente vai curtir aqui esse bobó aqui, maravilhoso. Você que tá fazendo aniversário hoje, tá curtindo com a gente o espaço feminino. Felicidade. Volto já já aí, chefe. Ok. O texto pra você é o seguinte. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. O livro é do apóstolo Tiago, capítulo 1º, o versículo 4. Felicidades. Vamos então a nossa conversa com as psicólogas Natasha Menezes e Tereza Amorim sobre a perguntinha no nosso tema Saúde e Vida. Seu propósito é ser você. Natasha, mais uma vez, muito obrigada por nos ajudar com essas pautas maravilhosas. Natasha e Tereza, sempre que puder, também nos ajude com sugestões de pautas, porque isso é muito legal, o nosso propósito nesse programa com esse tema Saúde e Vida é trabalhar muito comportamento, as emoções, as cognições, os pensamentos. Então, o nosso propósito aqui é fazer um convite a você, vem com a gente, pensar sobre essa pergunta e as muitas outras pautas que fazemos aqui. Seu propósito é ser você? Então, Natasha, esse grande movimento desse entendimento de quem somos e de procurar a partir disso, começar a pensar em nossas escolhas, na vida em que estamos levando, é uma caminhada que não tem fim, né? Com certeza, leva para a vida toda. E é uma caminhada de autoconhecimento também, né? Você começar a reconhecer quais suas necessidades, qual a escolha que você está tomando na sua vida, né? E começar a ver o que é seu, o que é do outro, né? O que isso significa, Tereza, esse autoconhecimento? O que isso vai trazer para mim, né? O que isso vai me acrescentar? Primeiro, quero agradecer de novo o convite, prazer enorme estar aqui, né? Acho que é um tema bastante interessante mesmo. Quando eu brinquei naquela hora, a questão da terceirização da vida, eu acho que tem várias coisas que você pode terceirizar, mas não a sua própria vida, né? Quer dizer, somos protagonistas, quem escreve a tua história é você, né? Não importa o que tenha acontecido, a história é tua e faça alguma coisa no hoje, né? Então, eu acho que é uma coisa assim, né? Ah, se conhecer, o que é isso? As pessoas, né? O que é isso? É uma coisa assim, né? Eu acho que se conhecer ou fazer um mergulho dentro de si mesmo, né? Mesmo para aqueles lugares que a gente não gosta de ver, né? Somos extremamente fóbicos, né? Para entrar em contato com as questões que a gente não curte. A gente gosta de lidar muito com o que é bonitinho, mas que são os nossos monstros internos, assim, a gente não gosta, não. Então, é assim, claro, como terapeuta eu me preocupo muito qual é o propósito da pessoa até quando ela vai fazer terapia, né? Eu não vou compactuar muito com pessoas que querem apenas lustrar suas neuroses. Porque, às vezes, é isso, né? A pessoa não quer entrar num processo que, muitas vezes, implica numa destruição, numa grande reforma. Às vezes, as pessoas não dão para dar um jeitinho aqui, aquilo ali, né? E eu acho que a coisa não acontece dessa forma. Então, esse conhecimento interno, né? Esse se conhecer mais, isso é fundamental. E não adianta você escapar disso. Eu acho que eu já tenho um tempinho trabalhando como terapeuta que, assim, se você não vai, a vida faz por você. Em algum momento, você vai cair nesse lugar. Seja a época que for da tua vida. Então, eu me sinto na obrigação, como terapeuta, alertar isso. Tudo bem, você tem o, vamos dizer assim, o poder de decidir se você quer apenas ficar por aqui, nesse lugar. Não, me conheço já. Muito comum as pessoas dizerem que se conhecem. Será que se conhecem? Eu não me conheço também. E o que é isso, né? Eu fico pensando. O que é isso? Esse dizer, essa afirmação, eu me conheço. O que isso significa, né? Você conhece o quê? Que é parte, completo? Porque muitas vezes nós não queremos estar em contato com esses lugares dentro de nós mesmos. Que faz parte, né? Que são lugares que são lugares difíceis de visitar, complexos de reagir. Quando alguém chega e pontua alguma coisa, que percebe, a gente diz, não, isso, eu me conheço. Eu não... Essa seria uma forma de evitação desse lugar, desse lugar que a gente, em nós mesmos, não temos coragem de ir e não queremos interagir, ter contato? Você trazendo isso me fez lembrar até uma frase de Jung que ele fala, quem olha de fora sonha e quem olha de dentro acorda. Então, a partir do momento que você fica olhando de fora e não entra nesse contato profundo, que nem você usou, né? Consigo mesmo, você fica sonhando, né? Sonhando talvez no ideal, de uma figura que você gostaria de ser igual, né? De uma mãe, de um representante que você almeja ser em algum momento. Mas será que você está sendo você mesmo, sabe? De acordo com o que você gostaria, do que você quer pra você, né? E muitas vezes nós olhamos pra algumas pessoas e achamos que elas são o que nós deveríamos ser. E colocamos essas pessoas como referências e nos espelhamos nelas e queremos falar como elas e queremos ter as mesmas, as mesmas, queremos nos vestir como elas, queremos viver a vida que elas decidiram viver. Seria isso, então, o que, Tereza? Um abandono de si? Ou deixar? Seria uma forma de você estar neurótico, né? Pra começar. Você ser quem você não é. Eu acho que você tem que sempre descobrir, aí isso implica, claro, um processo terapêutico, né? De você descobrir qual é o teu potencial, né? E aonde também estão os seus limites. Eu acho que é interessante quando você tem alguém que você admira, né? Mas você tem que buscar isso dentro de você. Isso não dura muito tempo se você tentar apenas espelhar ou imitar o outro, né? Você precisa realmente conhecer quem é você. Eu acho que isso que você... A gente estava aqui falando um pouquinho dessa evitação. O ser humano, ele foge de dor. Sim. Fazer esse mergulho dói muito, né? E eu acho que como terapeuta a gente tem essa sensibilidade pra entender que faz todo sentido a pessoa evitar, né? Eu tô falando que as pessoas têm essas atitudes fóbicas, todos nós, mas não que seja uma coisa assim, ó, pulando ou evita e o outro não. Todos nós fazemos esse processo. Porque dói. Dói na alma, né? E todo mundo vai fugir disso. Assim como a gente foge de dor física, a gente foge também da dor da alma, da dor emocional, né? E assim, nós estamos aqui falando de coisas muito importantes que são como sementes lançadas, né? Pra você aí poder capturar essas sementes e refletir e pensar assim, será que no momento em que eu fujo de coisas que eu preciso trabalhar em mim e me espelhando no outro, eu estou agindo como realmente vai ser importante pra mim, vai me acrescentar essa atitude? Eu penso isso, às vezes a gente olha assim e diz assim, não, esse meu lado é um lado muito complicado, eu não quero ver isso não, né? Vamos deixar isso em outro ângulo. Mas o fulano é tudo aquilo que eu quero ser. Será? Será? E isso faz pensar também no reconhecimento dos seus limites, né? E do aprendizado do não. De você não ser aquilo que o outro quer que você seja, ou você não ser aquilo que você não quer ser, né? E isso traz, você falou das neuroses, traz o medo, né? O medo de não ser aceito, né? De não pertencer. De não pertencer. O medo do fracasso, né? Então talvez pensar nisso, desse como aprender a dizer não. Você falou uma coisa que a gente precisa estar se dando conta, Tereza, de reconhecimento dos limites. Perceber as possibilidades, os limites. Eu vejo no que a gente está vivendo agora, nesse momento que a gente está vivendo agora, muita gente querendo impressionar os outros o tempo todo, numa busca atroz por te impressionar, te chamar a atenção, conquistar você, a tua atenção, a tua admiração. E com isso a gente começa a extrapolar alguns limites e é hora de começar a se dar conta, né? Sim, sim. Eu acho que essa questão da necessidade que todos nós temos de ser confirmados pelo outro, isso faz parte do todo ser humano, desde a criancinha. A criança precisa ser amada pelos seus pais. E você percebe uma criança como ela fica desesperada se de repente a mãe diz eu não estou chateada com você, né? Quer dizer, a gente precisa... Isso é um desespero para uma criança, né? Para todos nós. E a gente cresce como adultos, a gente também precisa ser amado, né? Ser confirmado pelo outro. Mas você não pode viver só disso, né? Quer dizer, todo mundo precisa ser confirmado de tempos em tempos, né? Mas você antes de mais nada precisa se... Se é que a gente pode dizer assim, se autoconfirmar, né? E tentar apenas agradar o outro. É muito interessante essa coisa da confirmação, né? Porque quando a gente entra nessa... Porque o que seria o contrário da confirmação? A gente se buscar essa confirmação o tempo todo, no olhar do outro, na expectativa do outro. É a indiferença, né? A gente foge muito da indiferença. A gente tem a indiferença, né? Por isso a gente entra nesse desejo tão intenso de se confirmar no outro, para a gente até saber um pouquinho... A gente foge do silêncio, a gente foge do nada, né? Dá um certo desespero, né? Você falou da autoconfirmação, veio à cabeça a questão das redes sociais, né? A gente confirma, tenta se confirmar o tempo todo, uma exposição, a moda do selfie... Deixa eu ver quem me curtiu, deixa eu ver quantos likes... Quantas aprovações, quantos comentários me aprovando, né? E aí eu já escutei até isso na clínica algumas vezes, a questão assim... Todo mundo fala que eu tenho um casamento perfeito, os filhos perfeitos, a vida perfeita, a forma física perfeita, mas eu não estou feliz. Mas o Facebook está lá. A felicidade completa, plena e é desejada pelo outro, né? Então talvez quem é esse outro que eu estou olhando? Será que é essa a felicidade toda? Porque a mídia está aí, para seja bela, seja feliz e consuma. Então assim, até que ponto tenha esse desejo do outro, né? É, esse programa é um programa meio cabeça mesmo, amiga. É, para você... É exatamente esse um convite para a gente pensar, tirar a gente do lugar comum, sabe? Levantar o que precisa ser levantado. Sabe aquela reforma, aquela faxina básica que a gente precisa fazer? Que você vai e quando olha, diz assim, nossa, eu tenho dois disso aqui, dois do mesmo. Eu tenho... Eu estou guardando isso há quanto tempo, achando que vou usar e nunca vou usar. Essa faxinazinha nas nossas emoções, esse lugar aí. Estou usando esse termo faxina porque é uma forma de a gente pensar aqui, um arrumar. Alguma coisa que nos leve a isso. Não sei nem se seria essa a palavra, mas... De repente tirar as coisas do lugar e tentar colocar uma outra forma ou ver qual o significado tem aquele objeto naquela estante. É, é. Ó, vamos continuar esse nosso papinho? Vai ser muito legal. Vai continuar sendo legal daqui a pouquinho, depois do intervalo. Olha, gente, nesse vídeo de saúde nós estamos papeando sobre a perguntinha que está aí no seu vídeo. Para você estar acompanhando com a gente. Seu propósito é ser você. Nós estamos aqui no bloco anterior. Estávamos papeando sobre alguns aspectos dessa questão. Continuamos nesse bloco. E nós ficamos o tempo todo tentando naquela busca incensante de eu acho que você acha de mim, Natasha, isso, aquilo, aquilo, outro. Esse achar que eu acho do outro, isso é preciso colocar isso no contato com a realidade. Isso, na verdade, é uma falta até de contato, né? É. Falta de contato, talvez, com o que você realmente pensa sobre você ou o que você está sentindo no momento. E falta de contato com o outro, né? De perguntar aí, será que isso que eu estou pensando é verdade? Ou ficar no achismo vai ficar nas nuvens, né? E não vai no concreto, no real, né? Dentro da realidade. Tereza, esse propósito de ser você... A pessoa chega diante de você, o paciente chega diante de você e fica, olha e diz assim, bom, você deve exatamente saber tudo sobre você. Você, a minha psicóloga, deve saber tudo sobre você. E na realidade, não, né? É uma busca eterna para sempre. E é interessante quando o cliente cria essas fantasias, né? Em outras abordagens, fala até da tal da transferência, né? Ah, você não deve ter problema, né? Você não sabe, de repente, que acordar um dia e a vida não fazer sentido, né? É claro que eu também acordo em dias que a vida não faz sentido, né? Isso é uma busca constante para todos nós. Mas o cliente, às vezes, ele precisa achar que o terapeuta é uma pessoa altamente resolvida, né? E aí a gente tem que lembrar ele que essa pessoa não existe, né? Você disse aqui, né? Você não dá conta de... Eu não dou conta de mim mesma. E eu acho que quanto mais terapeuta você fica, mais você se dá conta que você não dá conta. Isso é muito tranquilizador. É um crescimento, né? É. A gente falou, e isso gera angústia, né? Gera sofrimento, muitas vezes, né? Porque essa coisa de acordar um dia e perceber, poxa, a vida não faz sentido, como assim? Essa é uma angústia que acontece. E a questão é que nós fugimos desse elemento angústia quando ele realmente nos ajuda a crescer, a amadurecer, a perceber algumas coisas. A ser, né? Porque quando eu pensei nessa pauta, eu pensei assim, no sentido de ser você. Até que ponto a gente está sendo a gente mesmo, né? Porque foi muito substituído o ser pelo ter, né? Meu propósito de vida é ter alguma coisa. Até, por exemplo, ah, eu quero ser muito advogado. Será que você quer ser o advogado ou você quer ter o status de advogado? Então, talvez pensar nisso também, né? Os adolescentes que estão entrando nas escolhas profissionais, que é essa dúvida, né? Será que eu estou escolhendo uma profissão que é minha ou é do meu pai que gostaria que eu fosse, que veio de geração, né? Então, assim, o propósito de vida está sendo para onde? Em ter coisas ou ser alguma coisa? E nessa hora, dessa posição do ter e do ser, é angustiante muitas vezes. Mas eu tenho aqui te convidado a não olhar o problema de uma forma deturpada, totalmente ameaçadora, a tentar enxergar a angústia, a dificuldade, o problema, sobre um outro olhar, sobre o olhar do aprendizado, do que que eu posso aprender, o que que é que pode, o que que é que essa hora pode servir para me transformar, para me refinar, para que eu possa olhar de uma maneira diferente. Porque muitas vezes a gente não quer ter... Não, não fala de problema para mim. Não, angústia não, porque Deus é bom, não tem angústia em lugar nenhum, não tem problema em lugar nenhum, essa coisa de uma vida o tempo todo triunfante, triunfante, triunfante. Ok. E isso é bom entender que a gente caminha, e a gente caminha de uma forma em que, com objetivos, uma trajetória em que a gente confia realmente em Deus. Mas, ele não está convidando você a viver uma vida de uma forma negligente. Ele mesmo disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Por isso que eu utilizo muito dessa analogia da faxina. Porque para você arrumar a sua casa, você precisa arrumar. Você precisa tirar as coisas. E é onde tem essas angústias, esse contato com a sua raiva, que muitas das vezes é descartado, eu não quero ter contato com isso. Minha irmã sofreu um divórcio muito difícil, minha irmã mais velha. Muito difícil. De uma hora para outra, a vida dela, digamos assim, de uma hora para outra é a forma como a gente diz, né? Mas, assim, de uma forma muito rápida, a vida dela mudou completamente. De uma configuração familiar, onde havia o marido, os filhos, o marido disse, vamos embora, e foi embora. E aquilo foi um corte abrupto na vida dela. E aí ela teve que ressignificar a história, ela teve que trabalhar outras formas de ver a vida. Depois que tudo aquilo passou, ela disse, aquela dor, ela fala isso, foi boa. Criou novos sentidos, né? Gostei. Entende, não é uma coisa masoquista, uma forma masoquista de lidar com... Não, ela olhou e decidiu, peraí, eu tenho que aprender? Então vamos lá, vamos aprender. Mas a dor serve para isso, né? Ela é uma aprendizagem. Mas, juntando o que eu falei antes, mas somos fóbicos. A gente não vai, ah, eu vou de encontro à dor. Claro. Né? Então ela acontece, aí tem as circunstâncias da tua vida. Eu acho que ao longo da vida você tem coisas que, assim, isso aqui não está bacana, aquilo ali não está bacana. Mas você vai terceirizando, adiando, né? Tendo as suas atitudes fóbicas, não quero olhar para isso. Até que algumas coisas vão acontecer, né? E, inevitavelmente, você vai ter que lidar com a sua dor. E é uma dor de crescimento. É essa dor de crescimento que nós estamos pontuando aqui. Porque Paulo, quando escreve na carta aos corintios, ele diz que tem dois tipos de tristeza. A tristeza que gera morte. E a tristeza que ela é, segundo Deus, que ela traz a metanoia. Que é a mudança da mentalidade. Não é aquele lugar de destruição. É aquele lugar de ressignificação. Não é? De aprendizado. E aí, a minha tristeza me faz olhar para você e olhar para você com dignidade. Com mais empatia. Com mais empatia. Com respeito de... Onde eu sei. Eu sei isso. O que você está sentindo? Eu experimentei de uma forma, mas eu experimentei alguma coisa sobre isso. Na verdade, a gente vai acolher um pouco dessa dor, né? Como parte da gente também. Mas acho que vale alertar também a intensidade dessa dor. Porque, às vezes, o indivíduo está em sofrimento. E, sim, ele precisa compartilhar com alguém, pedir ajuda, um caminhamento terapêutico, sabe? Então, assim, ah, não, vou ficar sofrendo aqui minha separação. E ela não consegue dar conta, não consegue dar novo sentido, não consegue ressignificar. Ela pediu muita ajuda. Exatamente. Ela, inclusive, foi hora de crescer para isso. Foi hora de crescer para aprender a estar perto do outro. A reconhecer o outro. E eu estou colocando dessa forma o sofrimento, a angústia, a dificuldade, porque ela também é produtiva para... Eu estou falando dessa tristeza e dessa situação difícil que te transforma, que gera nova mentalidade. Por quê? Porque ela te faz ter um contato verdadeiro com você mesmo. Eu pensei nos artistas, né? Porque muitos relatos de artista que mexem com a sua criatividade, onde ele desenvolve mais criatividade, é no momento mais de angústia, mais de dor, mais de sofrimento. Não que seja uma regra, mas que está ali em contato mais com o direto. É, nós não estamos aqui colocando uma receita de bolo, né? Porque somos únicos, ok? Né? Singulares, únicos. A ideia aqui é exatamente isso. Se esse propósito de ser você, em algum momento da vida, passa por aí, por alguma fase difícil, que você seja convidada agora a perceber que você pode passar por essa fase e existem grandes, assim, potenciais que a gente percebe na gente. Nossa, eu passei por aquilo? Eu vivi aquilo? Eu transcendi aquilo? Eu acho que tem algumas questões aí que a gente, inevitavelmente, passa pela própria filosofia, né? Heidegger, eu gosto muito de pensar no Sartre com a angústia, com essa náusea de viver. A angústia, ela é necessária para o ser humano, né? É através da angústia que você para, né? E ressignifica a sua vida. Então, não tem como você... Tem uma coisa até interessante que eu tenho percebido muito com... Quer dizer, como eu sou uma terapeuta já desde a década de 80, a gente percebe hoje que existem algumas doenças emocionais, né? Algumas até autodiagnosticadas pelo Google, né? Que é muito comum, faz síndromes de pânico. Isso não tinha na década de 80, né? Eu fico impressionada que as pessoas já chegam com um autodiagnóstico, né? E muitas vezes, isso está ligado a pessoas, algumas pessoas vão ouvir isso, vão se identificar, que têm um extremo controle da sua vida. E por algum motivo, um dia dá um clique, né? E elas perdem esse controle, né? Pessoas que normalmente, quando dizem assim, ah, não, nunca senti nada. De repente, um dia, eu estava dentro do metrô, comecei a sentir tudo, né? Não dou conta de andar no metrô, não dou conta de andar dentro de um túnel, enfim. E aí, cada um com medo específico, né? Isso desencadeia um grande medo. É interessante isso, né? Quer dizer, é importante você sentir, é importante você olhar suas emoções, é importante você ver que existe essa angústia, essa dor no peito, essa dor na tua alma, né? A partir do momento que você identifica, que você aceita, acolhe essa dor, parece meio doido isso, parece papo de psicólogo, né? Na hora que você acolhe... E só tem psicólogo aqui. É, só tem psicólogo aqui. Na hora que você acolhe essa dor, né? Ela começa a ter um outro formato, ela começa a ter uma outra dor, uma outra cor. Sabe? É diferente, né? Eu acho que na hora que você ficar vendo como bicho papão, o negócio vai se tornando... Maior ainda. Maior ainda. Eu brinco até que tem algumas pessoas que parecem que dão, né? Vamos falar aqui, papinha para monstro, né? Para bicho papão. Que eles vão crescendo de uma maneira enorme e acabam tendo medos. E negando aquilo, você está achando que não está alimentando, mas está. 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 Porque essa questão mental, né? Quer dizer, gente, o ser humano, ele vive de fantasia, né? As nossas doenças mentais, elas são a tua. Eu estou aqui, mas eu posso achar que você está pensando isso, aquilo de mim, que eu vou sair, vou passar para o tal lugar. Pronto. Isso daí já pode desencadear N sintomas emocionais que vão, consequentemente, ser físicos. Daqui a pouco, com tacardia, sudorese. Então, assim, tudo vem daqui e muito vem de fantasia mesmo. Do que vai acontecer, expectativas catastróficas do futuro. O ser humano é complexo, é um negócio... O convite não é que você encerre aqui alguma coisa. É que você, se faz, realmente tem esse hábito de refletir, de pensar sobre você mesmo, sobre suas ações, suas atitudes. É que você continue essa jornada. Agora, se você, até agora, não se deu conta, como a Tereza falou, né? Eu achava que tinha o controle de tudo e agora eu acordei. E agora... Está de cabeça para o ar. Está de cabeça para baixo. Esse convite é que, então, a pessoa comece hoje, então, essa jornada, né? Essa nova mudança. Esse olhar. Tem uma dica bem legal de saúde. Dá uma olhada. A palavra afeta vem do grego e tem a ver com o verbo queimar. Essa é exatamente a sensação que as feridinhas ardidas provocam. Estresse, TPM, carência de vitaminas e até a mão pesada ao escovar os dentes estão por trás dos machucados. Não existe um exame específico para diagnosticar as aftas. No entanto, durante a recuperação, algumas medidas simples podem ajudar. Evite alimentos ácidos ou muito codimentados. Escove os dentes suavemente. Também ajuda a quebrar pequenos pedaços de gelo e deixá-los dissolver na boca. Essa é uma dica do espaço feminino. Vamos lá. Então, assim, eu sempre me... A gente está aqui conversando e o meu colar embolou no meu cabelo, mas como é o espaço feminino, você sabe que aqui tudo é normal, então é isso. Ó, vamos fazer assim, a gente continua esse papo, encerra, né? No próximo bloco, mas continua esse papo para sempre, não é isso, Natasha? Com certeza. Não é isso, Tereza? Não termina aqui, né? Não é possível terminar mesmo aqui. Chefe, como é que estamos com o nosso bobó? Tudo certinho? Tudo prontinho? Tudo certinho, só servir e degustar. Então, a gente vai fazer isso no próximo bloco. Já, já. Olha só. Pois é, olha, vamos então ficar de pé e no movimento agora, indo lá para a cozinha, porque hoje no nosso espaço temos bobó. Menina, a vontade para a gente provar o nosso bobózinho, já, já, olha aqui. E a chefe Liliane Rocha. Natasha me deu a vez poderosa. Olha só, chefe Liliane, você, quando puder, venha sempre no nosso espaço, tá? Com certeza. É porque a chefe Liliane tem umas receitas, assim, maravilhosas. E rápidas, né? Rápidas e nutritivas, porque além de chefe, eu sou nutricionista também. Então, eu tento sempre dar um toque de saúde nas receitas. Gostei da ideia do tomate, viu? A câmera aqui, a gente podia dar um take aqui? Porque, olha só, o tomate realmente, ele deu o toque da cor, né, chefe? Mas, ao mesmo tempo, não ficou aquele... Não desmanchou. Se a gente colocar isso no início... Isso. Posso servir? Pode. Então, vamos lá. Enquanto a gente se serve, aqui você acompanha a agenda de saúde. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal começou nesta segunda-feira a vacinar parte dos integrantes de grupos de risco contra o vírus H1N1. Serão imunizados trabalhadores da saúde, gestantes, mães a menos de 45 dias e crianças menores de 5 anos. A vacina protege contra os tipos H1N1 e H3N2. Para outras informações, acesse www.saude.df.gov.br. Ó, assim, tranquilo, aqui no nosso espaço, a gente vai terminando esse bloco. Eu queria muito agradecer a vocês, vocês são fantásticas. Natasha, obrigada pela companhia. Obrigada a você, novamente. Isso é que é um prazer estar aqui. Obrigada, Tereza. Obrigada a você. Maravilhoso. Não é isso, hein? Dos deuses. Obrigada. Obrigada a você. Adorei participar. Olha, gente, os contatos das nossas convidadas, você conferiu aí durante o nosso bate-papo, o nosso diálogo, mas o programa também reapresenta às 6 da manhã no nosso site, www.boasnovas.tv. Então, é só conferir, ok? Se precisa de ajuda, conte com ela. Não deixa pra amanhã. Não, não deixa pra amanhã. Beijo no coração, paz. Não, não deixa pra amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.